Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, estamos aqui na estação de bobeamento para o canal Eixão das Águas Olha aí pessoal, toda essa estrutura aqui, aí dentro pessoal desse prédio tem as bombas, a estação das bombas aí Que bombeia as águas para o canal Eixão, que uma parte dela segue para Fortaleza E também dá para utilizar as águas para o Chapadão de Russas, o perímetro irrigado Chapadão de Russas Vou mostrar para vocês agora, lá o canal, o início do canal, o Eixão das Águas, que leva as águas para Fortaleza Confere aí o vídeo Continuando aqui o vídeo pessoal, olha aí Aqui é o início do Eixão das Águas, por esse canal que inicia a transferência das águas do Açud e Castanhão Para a região metropolitana de Fortaleza E também por esse percurso que leva as águas para o Chapadão de Russas, o perímetro irrigado, né? Chapadão de Russas Então é isso pessoal, as águas da transposição chegam, as águas da transposição já estão saindo E por isso que o Açud e Castanhão também não aumenta o seu nível Temos a Operação Pipa também, que está bastante ativa pessoal Está precisando bastante Pereiro, Solonópolis, várias cidades estão em vários pontos, né? Precisa das águas do Castanhão para poder se abaixar pelos pipas Então é isso aí pessoal, valeu, até o próximo vídeo se Deus quiser Aqui é o canal Eixão das Águas Levando as águas para a região metropolitana de Fortaleza A todo vapor aí, olha Lembrando que essas águas aqui, olha, não estão indo para Fortaleza Essas águas, elas estão exclusivamente para o perímetro irrigado Chapadão de Russas Ok pessoal, Fortaleza ainda não está recebendo as águas do Açud e Castanhão nesse período agora